Senhoras e senhores, este é o circo dos horrores. Você, você mesmo que tá vendo esse vídeo, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você já jogou algum jogo da franquia Sonic the Hedgehog? Muitos de vocês provavelmente vão falar que sim, de alguma forma vocês já jogaram algum jogo. Seja o Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic 3 The Blast, Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, enfim. Tá vendo esse cartuchinho bonito que vocês estão vendo aqui dentro, tá ligado? Vocês sabiam que isso aqui é amaldiçoado pelo satanás? Bom, não exatamente isso, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar dessa nova lenda urbana aí que tá apavorando muitas pessoas hoje em dia. Que se trata daquela parada de todas as cópias do jogo Super Mario 64 serem personalizadas. Basicamente, se eu for resumir toda essa parada, se trata de uma teoria que diz que algumas cópias do Super Mario 64 são personalizadas e mudam de acordo com a pessoa que está jogando o game. E algumas coisas bizarras começam a acontecer com o jogo. Ou seja, se você for um dos sorteados, você pode ver uma cabeça aleatória de um Wario, você pode ver algumas salas diferentes, você pode ver um satanás aparecendo na tela te dando um oi, tá ligado? Falando pra você sentar no colinho dele. E conforme essa história foi bombando cada vez mais, muitos vídeos na internet começaram a surgir de supostos gameplays aí mostrando diversas bizarrices que acontecem no Super Mario 64. Sendo que a bizarrice mais famosa entre elas é a aparição daquele gordinho gostoso tetudo Wario, tá ligado? Que supostamente aparece uma cabeça do Wario e vai te perseguindo num corredor. Basicamente, eu já fiz uma live aqui reagindo a diversos desses vídeos aqui no canal. E é claro que o nosso querido ouriço favorito não poderia ficar de fora dessa. Então sim, galera. Supostamente existem cópias agora que são personalizadas de acordo com o jogador dos jogos do Sonic. E é claro que eu vou ter que ver essa parada aqui, não é mesmo? Porque afinal de contas se trata de uma história única, interessante, bacana. E eu espero que a versão do Sonic também seja tudo isso. Então, sem mais delongas, vamos assistir alguns vídeos aqui, tá? São oito vídeos bem curtinhos, então provavelmente esse vídeo vai ser mais curto do que os outros desse canal. E, sem mais delongas, vamos assistir essa parada e vamos reagir a todas as cópias personalizadas do Sonic. Muito bem, galera. O primeiro desses vídeos se chama 12 de dezembro de 92. E já apareceu uma bizarrice quando apareceu o nome da fase. Vocês viram que apareceu o Save Me por um milésimo de segundo? Pois bem, já começou, deve ser bizarro. Tá, essa aí é uma gameplay do Sonic 2, né? Da Emerald Hill, obviamente. Primeira fase do jogo. E vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Esse aqui é um vídeo de 51 segundos. Todos os vídeos são bem curtinhos, tá? Então vamos analisar pra ver se a gente acha alguma bizarrice que talvez não fique tão na cara assim do jogador, tá ligado? Ok. A música tá ficando mais bizarra. A música tá ficando meio distorcida. Eu não sei se tá tendo alguma diferença de cores ou se é só o meu olho, tá ligado? Que tá meio... Eita porra! Ele matou o Tails. Cara, é sempre o coitado do Tails que... E aparece um texto lá. Ok! Tá, esse foi o primeiro. O segundo é 5 de janeiro de 93. Gameplay do Sonic 2, Cassino Night aí. E vamos dar uma olhada aí, tá? Caso eu perca alguma coisa que vocês notem, comentem aí embaixo, por favor, que eu vou querer saber. Ok. Cassino Night. Pelo menos não tem aquelas caixas malditas lá do Sonic 3, tá ligado? Você tem que ficar apertando pra cima e pra baixo que nem um satanás. Falando em satanás, eu já tô... Ai! Eita porra! Eu não pude salvá-lo. Ih, é uma continuação direta do outro. É tudo minha culpa. Ainda bem que você sabe, né? Ai! 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 O próximo é 10 de outubro de 93. Todos esses vídeos são pelo mesmo cara. Pelo que eu tô vendo aqui. É um cara chamado 4ZIY1. E agora tá de título. Não tenho Tails. Ai, caralho. CyberCity? Essa fase não tem... Ah, a música de Genocide City barra... É, barra a música do multiplayer lá da Cassino Night, tá ligado? Eu chamo de Genocide City porque... Caralho, que fase da hora, mano. Parece uma Spring Yard, só que mais bem feita, tá ligado? Nossa senhora, velho. Tá, isso aqui tá de veras interessante. E eu adorei essa estética de VHS, tá ligado? Deixa a parada muito mais legítima, assim. É a data da gravação ali embaixo, né? Eu sei que isso você pode fazer com o programa de edição, provavelmente. Mas, enfim. Eu achei muito bacana. Dá um toque de ouro, assim. Retro ao bagulho, tá ligado? Ai! Porra, ele tava com o escudo do jogo. Como assim? Perdeu todas as vidas. Fodos. Ele tava com o escudo. Juntos para sempre apareceu. Tá, esse aqui... O nome desse vídeo é Sonic 2 Sound Test Crash Handler, tá ligado? Acho que ele vai crashar o Sound Test, alguma coisa assim. E o Tails voltou. Então, eles tão juntos, pelo menos. É, porque no Sonic 2 você fazia código pelo Sound Test, né? Nos outros jogos do Sonic também. Vamos ver. O que ele vai fazer. Esse aqui tem 36 segundos. É mais curto, hein? O jogo crashou por um erro não inesperado. Por favor, reinicie o seu sistema de jogo. Entendi. Por favor. Caralho. Caralho. Eu fiquei arrepiado. Eu juro. Deu um bagulho aqui na hora e eu fiquei arrepiado, mano. Enquanto... Ok. Esse aqui é 5 de março de 94. Já vai pro Sonic 3 agora. Só porque eu reclamento essa porra. Esse aqui já é um pouco mais demorado. É 2 minutos e 12. Nossa, que da hora. O Sonic esquiando, velho. Que bonitinho. Esse aqui é uma abertura beta do Sonic 3? Eu não sei. Porque no Sonic 3 original ele vai com o Tails no tornado, né? No avião do Tails, né? Tá, não apareceu o Knuckles. O Knuckles não pegou as esmeraldas. Ele só foi pra Angel Island. Será que isso aqui é uma versão beta? Alguma coisa do tipo? Comenta aí embaixo, por favor. Porque eu realmente não sei. Não me recordo disso. Tá, mas vamos ver isso aqui, ó. Pegou a botinha de velocidade. Marota. De resto é que as coisas parecem que estão bem normais até agora. Caralho, mano. Esse comecinho bizarro, mano. Ok. Ai! Ah, de novo. De novo. Ele não é real. E aí corta pra fase pegando fogo. Puta que pariu, velho. Tá, isso aí tá bizarro. Isso tá mais bizarro que aquele mod que a gente jogou. Ai, meu Deus! Meu Deus! Vocês viram? Vocês viram o que eu vi, né? Vocês viram o que eu vi ali em cima, né? O Tails apareceu em cima do loop, galera. Eu vi. Eu vi. Eu não tô ficando louco. Mano. Cara, esse susto foi tão sutil, velho. Ele passou, tipo, tão no foda-se que eu fiquei arrepiado de novo. Não me ignora. Eu tô te ignorando, filho da puta. Para de me assustar, por favor. Ok. Tem uma tela preta. Mano, por que não fazem uma hack assim, tá ligado? Nesse nível de qualidade, mano. Por que, velho? Ou será que isso é mesmo uma hack? Ó, o Tails apareceu com um sorrisinho de bosta no rosto. Olho preto. Padrão FIFA de qualidade .exe, tá ligado? Hum, acho que ele só tava pintado de graxo. E apareceu com um rabinho de volta. Ok. Ele ressuscitou. Sinto muito. Tá, beleza. Vamos pro próximo, então. 2 de maio de 94. Caralho, dois dias antes do meu nascimento. Eu nasci dia 4 de maio de 94. Caralho, mano. Tá, se isso aí tivesse 4 de maio de 94, eu fechava esse vídeo agora. Mas ok, pelo menos é dia 2. Porque ainda assim não deixa de ser bizarro. Mas enfim. Esse vídeo aqui, ele tem 2,49. A gente voltou pro Sonic 1. Clássico, jogo maravilhoso, nostálgico. Meu Sonic clássico favorito junto com o 3D Blast, mano. Beleza, vamos. Vamos ver o que vai acontecer. Eita, porra! Ele... Ele achou um anel secreto. Ali é um buraco, você se matar. Ok. Isso eu achei do caralho. Isso eu achei muito do caralho. Porque quem já jogou o jogo original provavelmente sabe que ali não tem nada, tá ligado? O cara passou do bagulho e caiu num anel. Escondido. E tá jogando com teios. Cara, já pensou se isso fosse realidade? Eu imagino muito isso sendo realidade. Porque os jogos mais antigos tinham segredos tão loucos, tão bizarros, velho. Eu imagino muito isso sendo uma parada, tipo, concreta, tá ligado? Tá, ele vai de novo. Sério. Joga com teios, ele voa. Instruções ilegais. E apareceu um código. Mano, essa porra é muito real, velho. Ai, caralho. Ele fez cosplay de Sayori. Ele fez cosplay de Sayori, gente. De novo. Ai. 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 Não vai mudar nada. Ok. Tá. Ele tá atacando o Robotnik. Não vai trazê-lo de volta. Caralho, tá puto, hein? Desista. Tá pistola. Não vai desistir porra nenhuma. Você falhou com ele. Somente aceite isso. Caralho. Ok. Aquele cosplay de Sayori foi de fuder, velho. Aquele olho branco foi pior do que no outro jogo. Puta que pariu, velho. Nossa senhora, mano. Cara, isso aqui tá mais tenso do que as do Super Mario 64. Porque esse aqui tem meio que uma linha do tempo que vai seguir. Obviamente, tudo foi feito pelo mesmo cara, né? Mas tem uma linha que segue, tá ligado? Isso eu acho do caralho, mano. Tipo, tem um motivo. Tem um porquê, mano. As coisas fazem sentido, tá ligado? De certa forma, né? Sentido não faz nada, velho. Tá, vamos lá. Vamos ver. Ele chegou no boss. Esse boss que, inclusive, eu não sabia passar quando era criança. Minha mãe que teve que me ensinar. E o boss não chegou. É, acho que ele realmente matou o boss. E acabou. Mano, que bizarro. Sonic CD. Caramba, o maluco tá gravando igual eu gravava antigamente. No monitor. Tá, não, não. Se ele estivesse gravando no monitor mesmo, não ficaria com essa qualidade. Isso aí foi editado. O cara editou o monitor. Aqui ficou mais perceptível, tá ligado? Esse aqui só tem 41. Palmetry Panic Boss Anomality. Anomali. Anomalia do boss da Palmetry Panic. Ah! Ah! Ah, mano, sempre essa tela. Anomali do boss da Palmetry Panic. Com o SEGA Enterprise. O que ele falou? Ele mandou tomar no cu em japonês? Ok. Tá. Esse é o último vídeo da coletânea, galera. Sonic Knuckles Dooms... Doomsday Zone Fail Ending. É, final... Final de falhando na Doomsday Zone. Esse aí é o final boss verdadeiro do... Sonic 3 Knuckles, tá ligado? Você só consegue acessar quando você tá com o Super Sonic ou o Hyper Sonic, se eu não tô enganado. Ok. Esse boss, ele é muito épico, véi. Ih, alá, tá acelerando o tempo. Ele vai morrer, vai perder os anéis. Já era. GG. Esse aqui tem 1 minuto e 13, tá, galera? Morreu. Ih, vai ter um final falso, quer ver? Ih, alá. A música da... Tá, isso aqui parece aquela... Aquela hack room do Tails morto, que o Tails cai só aos pedaços, tá ligado? Que porra é essa, mena? Morreu? Ninja Island Zone. Ih, ele caiu morto. É, faz sentido, né? Ele caiu dessa altura também, né? De fuder, ele pediu pro cara levantar e... Acabou. Mano. Mano, 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 mano. Mano. Puta que pariu. É, galera. Pelo visto, esse foi o último, pelo menos até o presente momento que esse cara lançou, tá? Tô dando uma olhada aqui no canal dele agora. Só tem esses vídeos, tá? Então esse realmente é o último, só tem esses oito. Pelo menos, deu pra gente seguir uma linha de raciocínio interessante. E esse filho da puta aqui não apareceu no jogo pelo menos, tá ligado? Pelo menos um jogo que você salvou, né? Filha da mãe. Bom, galera. Esse foi. Todas as cópias do Sonic the Hedgehog são personalizadas, tá? Eu, pessoalmente, gostei mais do que todas as cópias do Super Mario 64 são personalizadas. Eu achei mais interessante. Eu sei que essa história é uma inspiração daquela história. Aquela é original e tudo mais. Beleza, tem esse valor aí bacana. Mas eu gostei mais dessa. Achei mais interessante. E achei mais legal. Porque segue uma linha de raciocínio, obviamente, porque todas foram feitas pelo mesmo cara. E é um bagulho de arrepiar e muito inteligente, cara. Quando o Sonic pulou naquele buraco da Green Hill, o Sonic Ato 1, e achou um anel secreto no bagulho que não tinha nada, eu falei, mano, esse cara sabe o que tá fazendo. Esse cara sabe construir uma linha de raciocínio bacana e fala, mano, ninguém nunca ia imaginar que tem um segredo aqui. Aí o cara mete um segredo lá, velho. Tá ligado? A fase excluída lá, supostamente deletada do Sonic 2, tá ligado? Aquela fase bizarra lá da Scrappy Brain em versão .exe. Os códigos do Soundtest, tá ligado? Toda a estética de VHS, o Chef sumindo, o Tails morrendo. Cara, esse maluco, ele sabe o que tá fazendo, velho. Então, ó, uma salva de palmas pra você, tá bom? Meus parabéns aí pro 4ZY1, que foi quem fez esses vídeos aí. E também parabéns pra pessoa que compilou isso numa playlist pra facilitar aí a parada e deixar isso mais acessível pra todo mundo, tá? Achei muito bacana, muito legal, gostei bastante. E eu queria muito ver mais um hacks desse tipo, tá ligado? Porque eu achei muito do caralho mesmo, eu adorei. E se tiver mais coisa mais pra frente, mais vídeos e tudo mais, eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui, hein? Não duvido que eu faça, velho. Mas enfim, galera, todas as cópias do Sonic são personalizadas. O que você achou aí dessa série de vídeos, dessa cronologia aí, pequena, porém deveras interessante e arrepiante, tá? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Não se esquece de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo, ajuda a fortalecer bastante aí. E a gente tá com quase 100 mil inscritos aqui no canal, então dá uma força aí que a gente tá quase lá, tá bom, galera? Aproveita também pra deixar o like no vídeo, que ajuda bastante também a parada pra ser divulgada pra mais pessoas. Divulga pros seus amiguinhos aí, vê o que eles acham do canal, do vídeo e tudo mais. E dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui porque essa foi uma experiência deveras intensa, tá? Então, até o próximo vídeo, galera. Falou, um beijo pra todos vocês. Valeu mais uma vez. E... Tchau, tchau.